Com a solidariedade, PMDB, PMDB vota sim, presidente. Solidariedade caminha sim e entendemos que fizemos um texto dentro da linha média do sentimento da casa e que de maneira nenhuma, estou explicando aqui ao deputado Bolsonaro, atinge algum risco para algum tipo de manifestação. A lei está direcionada para atos terroristas motivados por essas ações, mas não apenas a motivação caracteriza o terrorismo. Então votamos sim.